Muitas substituições, todos os jogadores participam muito do jogo e a todo momento tem as trocas, não só de jogadores, mas de configuração de jogo também. Roubada de bola da equipe do Magnus, olha o chute! Gol do Magnus Sorocaba! Leozinho! Ele tá jogando demais, que início de LNF do Leozinho, carregou a bola, deu tapa no cantinho, você vê, deixaram o Leozinho livre, aí quando vai chegar a marcação, ele nem pensa, já dá o tapa de primeira, fez a tabelinha, recebeu o chute de primeira no cantinho! Para abrir o placar em Jaraguá do Sul, um para o Magnus, zero para... Gente aqui, olha o Júnior Fabiano falou aqui que tá ligado com a gente, vamos ver se é ataque da equipe do Jaraguá, abertura na esquerda! Gol do Jaraguá! William Mineiro! Para fazer o gol de empate do time da casa! William Mineiro! De novo pra você, abertura na esquerda, William Mineiro deu tapa de primeira, botou a bola lá dentro! Tudo igual no placar, um para o Jaraguá, um para o Magnus! William Mineiro! Oh, que tapa de qualidade dele, hein? Golaço, Gui, do William Mineiro, né? E aí a gente vê a comemoração, William...